Música Magnífico, magnífico Muito bom, né? Sua piche é muito bom Irmão, não é piche não, isso aqui é grafite, cara Grafite, piche, que seja Importa Muito bom, seu traço, contemporâneo Moderno, de vanguarda Você é um ótimo artista Valeu, obrigado A propósito, Alec Leblé Sua artista pratiquei Trabalho com arte contemporânea E adaptação gráfica Essa aqui é uma de minhas telhas Você já deve conhecer, ó Caraca, essa é famosa, cara Bonita, né? Porra, é tua? Mas, fiquei muito impressionado Você tem um traço muito bom, né, menino? É, cara, pô Faço grafite já Faz Faz um mês, cara Um mês? Mas você é um talento nato, menino Porra Temos que conversar mais sobre sua arte Seu futuro O que me diz, hã? Vamos tomar um café? Porra, cara Vamos aí Vamos Tem um café ótimo aqui na esquina Podemos tomar um capuchino Puxino Puxino Tchau 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 Tchau